Vamos ligar novamente Pode testar a câmera, mas me parece que ela não está gravando muito que bem Então, está chegando a corrente na placa, bonitinho, está acendendo o LED Certo gente? Vou mostrar para vocês aqui novamente, que eu acho que não gravou, né? Ó, agora vai ser mais difícil Deixa eu ver Vou colocar aqui novamente, para ver se eu pego Ela está desligando com poucos minutos, tá certo? Então ela está com, propriamente dito com